O nosso espetáculo é uma celebração Há milhares de anos que se contam histórias sobre golfinhos que salvam pessoas em acudos no mar Esta é uma demonstração dessa inspiradora lenda Há muitas legendas de golfinhos que salvam pessoas no mar Ninguém sabe se eles estão a ir Há milhares de anos que se contam histórias sobre golfinhos que salvam pessoas no mar Há milhares de anos que se contam histórias sobre golfinhos que salvam pessoas no mar Há milhares de anos que salvam pessoas no mar Há milhares de anos que se contam histórias sobre golfinhos que salvam pessoas no mar Aplausos 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 Aplausos